A gente volta a falar sobre a morte de duas pessoas que foram baleadas dentro de uma unidade básica de saúde. Esse caso aconteceu na Zona Leste de São Paulo hoje de manhã e o repórter Lucas Carvalho está lá em frente a essa UBS, tem mais informações pra gente. Oi Lucas, bom dia pra você. Oi Mariana, um ótimo dia pra você também. Pra quem acompanha o Fala Brasil, a polícia militar acaba de confirmar que um homem inconformado com o fim do relacionamento teria entrado aqui nesta unidade básica de saúde e matado a ex-mulher e logo na sequência ele acabou tirando a própria vida. Nesse momento a gente vai observando uma grande movimentação policial, as equipes da polícia militar estão aqui, também da guarda civil metropolitana. Os dois corpos permanecem dentro dessa unidade básica de saúde aqui na região da Moca, Zona Leste de São Paulo, aguardando o trabalho da perícia. Os atendimentos aqui, evidentemente, eles foram cancelados, as pessoas foram retiradas, foram tiradas aqui dessa unidade básica de saúde pra que o trabalho de investigação comece. O atirador teria começado a atirar daqui mesmo, do lado de fora, logo na sequência ele já invadiu a UBS aqui por esse portão e acabou atingindo a mulher com pelo menos três disparos, logo na sequência acabou tirando a própria vida. Há uma grande movimentação aqui na Zona Leste de São Paulo, movimentação policial, equipes da guarda civil metropolitana e a expectativa também da chegada das equipes da perícia para o início da investigação.